No Acre, 7 horas e 16 minutos. O som retirado de todos os lugares por jovens artistas. Os meninos e meninas do projeto Som da Floresta, organizado pela ONG Vertente, se apresentaram no domingo no Teatro Plácido de Castro. A dona de casa, Odaísa da Cruz, chegou cedo ao Teatro Plácido de Castro para ver a apresentação da filha Débora Barbosa. É a terceira vez com essa, mas cada vez que eu vou é uma emoção nova. E chega o momento da Débora subir ao palco. Com a apresentação de balé clássico, a estudante da ONG Vertente participou do espetáculo Artes no Som da Floresta, apresentado no último sábado no Teatrão. Música Muito legal, porque a gente aprende, aprendi o balé e apresentei vários cantos diferentes. O cenário, cuidadosamente preparado, exemplifica bem a floresta, que dá nome ao projeto de que esses meninos e meninas participam no bairro Vanderlei Dantas. São mais de 50 estudantes que aprendem a tocar instrumentos musicais, a cantar, a dançar e praticar yoga. Mais do que diversão, as atividades na ONG Vertente contribuem para a cidadania dessas crianças. Esses instrumentos têm uma peculiaridade que eles são feitos com materiais tirados da floresta, oriço, bambu, restos de madeira. E elas aprenderam a confeccionar esses instrumentos. Eu acho que trouxe uma intimidade maior delas a partir do momento que elas confeccionaram os próprios instrumentos. E para elas é uma maravilha, é um momento de diversão e um momento de união também. Porque tocar você tem que aprender a escutar o outro, você tem que aprender a respeitar o outro, para você poder ter uma harmonia na banda. O projeto Som da Floresta foi um dos primeiros pontos de cultura do estado e em mais de cinco anos tem beneficiado diversas crianças da capital acriana. A gente decidiu botar no palco o mundo das artes, o som da floresta. Então vai sair gente botando instrumento no palco, tirando instrumento do palco, entendeu? Como se fosse a vida natural deles. Agora foi difícil porque são crianças, né? Você conter a energia e tal. Mas eles, quando eles se apresentam também, eles se realizam e acaba ficando bom para todo mundo. É o resumo de tudo que nós aprendemos durante o, vamos dizer assim, o ano passado, né? E para nós isso é como se fosse um prêmio.